E aí, galera! E aí, tudo bem? Há um tempo já eu tô falando no meu Instagram e em outras redes sociais que a casa que eu moro é sinistra. E assim, a minha mente é uma mente meio perturbada. Quando eu digo isso, eu digo que a minha cabeça parece de uma criança de 10 anos de idade. Então tudo que eu olho é muito mágico. Assim, eu juro, já vi o Papai Noel voar no céu. A gente sabe que o Papai Noel não existe, então por isso que eu duvido um pouco da minha sanidade. Mas, por outro lado, eu tenho uma notação científica. O que é isso? Eu analiso muito bem uma coisa antes de falar, justamente porque eu sei que a minha cabeça é meio diferente da cabeça dos outros seres humanos. Com base em toda a minha notação científica, que eu venho contar pra vocês as experiências que eu tive sobrenaturais nesses últimos tempos. Eu tive uma experiência sobrenatural com ET e uma experiência sobrenatural com espírito. A do ET, se vocês quiserem, no outro vídeo eu conto. E ela foi muito real e tinha mais gente. Todas as experiências também tinham mais pessoas, tá? Pra vocês acharem que eu sou aquela louca e compreendida sozinha. O que rolou? Vou explicar aqui. Tive duas experiências com espíritos muito pesadas. E a gente vai um pouco parte de crença religiosa. Peta, você tem religião? Não. Você acredita em espíritos? Não, eu não acreditava até isso acontecer. Eu, tipo, via filme de terror e ficava cagada. Eu ficava cagada. Às vezes ficava olhando pro meu colo, tipo, pensando pra ter que pariu. Eu tenho uma mulher de branco me olhando. Sim, ficava. Mas eu não sabia o quão isso era real ou a loucura da minha cabeça. Então, vamos voltar um pouco no tempo. No começo de 2018, eu mudei pra essa casa. Que é alugar. Aqui em São Paulo, eu mudei com meus avós. E minha família é bem cética, tá? Minha família não é dessas de... Uh, espíritos. Nesse um ano que eu estou aqui corrido, eu ouço coisas estranhas. Ouço vozes enquanto durmo às vezes. Mas até então, tudo bem. Tudo é que segue, né? Nesse meio tempo, eu comecei a frequentar centros de Umbanda. Porque eu tava buscando pro ser humano, às vezes, que precisa de fé pra viver. E eu tava procurando fé em alguns lugares. No começo de 2019, isso eu não posso contar aqui. Porque não me envolve. A pessoa envolvida não deixou eu contar. Mas, a pessoa envolvida é a Duda, no caso. Se vocês quiserem, eu conto e vocês convençam ela. E ela vai me matar. Ela não vai querer contar. Mas no carnaval de 2019, resumindo. Eu e a Duda e o amigo, fizemos aquela maldita brincadeira do copo. E por isso que eu digo pra vocês. Nunca faça essa merda. Eu olhava em filme, nananã. Eu achava que era uma grande idiotice. Que todo mundo torna o copo. Só que depois desse dia, foi muito traumatizante pra mim. Foi, eu acho que, juro, entre o preço dos piores dias da minha vida. Foi uma coisa muito direta do submundo, dos espíritos, sei lá como chama isso. O Vigo, porque, juro, o bichão. Foi pesado mesmo. Ele brincou comigo com a minha mente. De um jeito absurdo, absurdo. Foi horrível. Pra ele fazer isso, ele utilizou outra pessoa. E aí, essa pessoa, entendeu? Não me deixou expor. Porque, também, né? Ninguém, a pessoa não tá afim de se expor, né? Se eu gosto de me expor e sou sem noção, o problema é meu. Não é todo mundo que eu brigava. Beleza. Eu fiquei mais sensitiva pra essas coisas. Desde que eu fiz essa maldita brincadeira do copo. Voltei pra minha casa. E, cara, minhas noites nunca foram as mesmas. Eu tô de boas assim. Me sinto um volto passando. Eu olho. Aí, beleza. Até então, tranquilo. E aí, Duda. Duda é minha parceira de vida. A gente gosta muito de jogar jogos. Qualquer tipo de jogo. Juro, gente. Joga tudo. E aí, a gente faz noite dos jogos. Chamamos amigos. Inclusive, se você gosta de jogar jogos de ceboleiro. Vai jogar com a gente. A gente chama amigos e fica sentados aqui na mesa da sala jogando jogos. Todo mundo que vem aqui em casa tranca o cu. Vai começando a ficar noite. As pessoas já ficam meio tipo... Nossa, que barulho, né? É esquisito. Essa casa é assim, mistra. Eu falo assim. É um bagulho que as pessoas sentem. Real, acho que... Teve um amigo meu que não veio aqui em casa que ficou com medo. Falei assim. Ninguém nunca vai querer abrir a minha casa. Mas é real. E beleza. Já aconteceram coisas estranhas. Tipo, eu tava limpando meu guarda-roupa. E aí, atrás do meu guarda-roupa tinha um monte de roupa infantil. Só que falaram que nunca moraram crianças nessa casa. Enfim. Coisas assim. Até que teve um dia. Foi o auge dos auges. Que eu vim contar pra vocês. Eu, Amanda e Duda estávamos voltando do futebol. Fomos pro futebol à noite. E a Amanda veio aqui pra casa apenas pra carregar o celular dela. Amanda é uma amiga nossa. Salve, Mandão. Você tá aqui. Você vai comentar esse vídeo e confirmar que eu não sou louca. E a gente chegou do futebol. Amanda entrou para dar uma urinada e carregar o celular dela. E eu e Duda entramos também. Nisso, os meus avós estavam em Piramangá. Que é o meu sítio no interior. Então, estávamos só nós três aqui. Isso era por volta das 10 da noite. Chegamos. Entramos aqui em casa. Amanda vai no banheiro. Amanda sai do banheiro e fala. Nossa amiga, você não avisou que os seus avós estavam aqui em casa. Aqui na sua casa. Será que está incomodando eles? Não, amiga. Eles não estão aqui em casa. Ela falou. Mas eu ouvi gente falando lá em cima. Pelo menos uma hora ela gelou assim. Porque ela estava no banheiro. Isso tudo no andar de baixo. É a casa de dois andares. Aí eu virei e falei. Amanda. Que doida. Amanda. Acendeu. Não tem ninguém aqui, Amanda. E beleza, né? Um pouco sentamos na mesa. Acabou. Tum, tum, tum. Passo, passo, passo. E porta abrindo. Porta fechando. Porta batendo. Só que assim. Estava tudo fechado. Não tinha uma corrente de vento. O que pensamos? Estamos sendo assaltadas. Corremos as três. Tipo as três assim ó. Em choque. Para a cozinha. Pegamos um facão. E eu peguei um. Mano, eu peguei a bengala do meu avô. Peguei a bengala. E a Amanda pegou uma faca. Vamos subir. Só que assim. Isso foi uma decisão que demorou. Porque o primeiro a gente. O primeiro tum, pum. Que a gente ouviu as três gritadas. Tipo. A gente foi para a varanda de casa. A gente pensou que tem que parar o correndo da gente. E fudeu. Já comecei a mandar mensagem para a galera. Tipo. Pelo amor de Deus. Aí nesse tempo eu falei. Vamos subir. E na hora que a gente estava subindo assim. A gente escutou um monte de barulho de talher caindo na cozinha. Eu falei. Fudeu. Tem lá em cima. Tem um bandido lá em cima. E um bandido ali embaixo. A gente vai ser estuprada. Morta. Sei lá. Exorcizada aqui. E nisso eu quase perdi meu pescoço. Porque na hora que a Amanda do barulho. Ela virou. Ela colocou uma faca aqui assim. E eu já tipo. Amiga. Aí beleza. Descemos. Tranquilas e calmas. Liguei para a polícia né. Só que a polícia do Brasil é aquela coisa. Falei. Estão assaltando a minha casa. Ela. Você viu o assaltante. Eu ainda não vi. Mas estou ouvindo. Ele está batendo a porta. É um assaltante que fica correndo pela casa e batendo a porta. Mas tudo bem. A polícia veio. O policial vem aqui na minha casa. Olhou na casa toda. Ele olhou para a minha casa e falou assim. Você vai na igreja? Aí eu falei. Deus do céu. Peme. Ele olhou para a minha cara. Falei. Sapatão. Precisa de Jesus. Aí eu falei. Vô moço. Eu sou de Deus. Tipo. Né. Porque eu falava para a polícia aqui em casa. Aí ele olhou para a minha cara. Falei assim. Não cara. Porque isso aqui está com cara de ser outra coisa. E ele falou tipo. Muito sério. Falei. Mano. Como assim policiar? Aí beleza. Aí o policial foi embora. E as coisas só ficaram piores. A gente estava lá embaixo na sala. Eu estava olhando. E óbvio que a mãe ainda resolveu dormir aqui em casa. Porque não deixamos ela ir embora. Não tinha a condição. Eu ficava soltinha com a Duda aqui. Olhei para o vitro da janela. Viu um ser humano de branco passando. Aí eu virei achando que era Duda. Não tinha ninguém atrás de mim. Eu falei. Fudeu. Aí. Estávamos todas nós conversando. Aí eu falei. Mano. Foda esse negócio de espírito. Na mesma hora. A porta de madeira. Daqui de casa. Que estava trancada. E fechada. A vacina até girou. E ela abriu. Simplesmente assim. E aí. Tem uma amiga. Que eu mãe. Que ela é da Umbanda e tal. E a gente estava na hora. Conversando com as filhas de futebol. No grupo do WhatsApp e tal. Porque enfim. A gente estava desesperada. E as meninas do futebol estavam acordadas. Elas sabiam do acontecido. Enfim. Em um dos áudios desesperados que a gente manda. Uma amiga nossa conseguiu ouvir a voz de um homem. Só que tipo. Não tinha homem nenhum aqui. E eu vou achar esse áudio para vocês. Abri meu coberto. Eu vou gravar a tela do meu celular. E passar aqui do lado. Para vocês verem que nada foi alterado. Dentro do céu. Cadê? Não sobe. Vai fortar. Mano. Cadê você? Cadê a polícia? Mano. Eu vou chorar. Estou dando caixa de postal. Caralho. É o que eu faço. Eu falei. Eu descobri que a polícia não tinha ninguém. As janelas estavam fechadas. Eu vou dizer. Mano do céu. Eu ouvi um homem no áudio. Eu falei. Que áudio? Ela remandou para a gente o áudio que eu tinha mandado. Não. Também estava dizendo que era espírito. Porque era só barulho de porta. 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 Não tem uma agenda aberta. A gente estava subindo uma faca e caindo na cozinha. Tipo. Mano. Qual a chance? A gente estava na cozinha o tempo inteiro. Quando a gente saia do cabelo. Pode ser que o barulho de espírito. Isso era só uma coincidência. Mas assim. O vento não era. Claramente. Porque tem uma agenda aberta como que tem vento. E era muito forte. Era como se fosse um vento da Val. Só se ele era daqui. Está aberto. É difícil. Que barulho foi esse? Que barulho é essa? Você viu? Tipo. Na mesma hora começou um barulho. E assim. Eu gravava a Val de Davo para ouvir os barulhos. E aí deu para ver claramente a voz de um homem no fundo. Enfim. Essa experiência não chega nem perto. E como hidrotadora foi a outra para mim. A do copo. Porque essa do copo. Foi um bagulho dos bichão lá que comi. Foi tipo diretamente uma provocação comigo. Eu consegui lhe dar muito mais detalhes. Mas infelizmente eu não posso. Porque um pouco outras pessoas. Queria tanto supor. Mas. Depois disso. Disso dos que aconteceu. É... Acostumei. Eu vejo ele andando por aí. Nada muito físico. Eu sinto presença. Volto barulhos inexplicáveis. Mas aprendi a conviver. Né? Então foi isso. Prometi para vocês. Que eu ia explicar. O dia que minha casa foi claramente tomada por espírito. E né? Vai tudo me achar louco. Se vocês querem que eu conte do dia que vi uma nova espacial. Eu conto também. Porque foi muito real. Um beijo. E até o próximo vídeo. Que eu me exponho. E passo vergonha.